Nós vamos falando de dois assuntos agora, gente, é que tem tirado aí o sono de muita gente, dado muita dor de cabeça aqui em Três Lagos, que é a questão da iluminação pública e dos terrenos baldios. A gente mostrou, inclusive, nesta semana aqui, uma reportagem ali do Santa Luzia, os moradores pedindo providências, um quarteirão escuro da rua Dom Pedro, não tem iluminação pública, moradores reclamando também de um terreno baldio enorme ali ao lado desse residencial, e são muitas as reclamações, não só no Santa Luzia, mas de outros bairros da cidade também, em relação a esses dois problemas. E justamente, gente, por conta dessas demandas, é que a Prefeitura de Três Lagos enviou para a Câmara Municipal dois projetos com esta finalidade, de resolver esse problema de pontos escuros, da iluminação pública, para se melhorar este serviço e também para se resolver o problema dos terrenos baldios aqui em Três Lagos. Para a gente falar um pouquinho sobre esses assuntos, eu estou recebendo aqui nos nossos estúdios agora o vereador Adriano César Rodrigues, o sargento Rodrigues, que é uma das pessoas, um dos vereadores, que tem cobrado muito esta questão na Câmara Municipal. A gente que está ali toda terça-feira tem visto o vereador reclamando muito a respeito de terrenos baldios, a respeito de iluminação pública também. São assuntos que acabam chegando também ao Legislativo e os moradores pedindo providências para vocês. Vereador, bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, Ana, bom dia a todos os telespectadores do RCN. Primeiramente, eu quero estender meus sinceros sentimentos à família do Doadão e a todos aqui do Grupo RCN, que é um colega de trabalho de vocês. E é uma voz que se cala, que sempre fez da sua voz uma grande prestação de serviço para a comunidade Três Lagosense. É uma lacuna irreparável e, infelizmente, nos deixou. E a gente tem que, só agora, nesse momento, apoiar os familiares e amigos e orarmos muito pelos familiares que ficou. E como você bem disse, ontem à tarde estava aqui e hoje nos deixa. É muito triste e a gente estende do fundo do coração, pelo conhecimento que eu tinha da pessoa dele, meus sinceros sentimentos a todos os seus familiares e amigos e ao Grupo RCN. Obrigada, vereador. Mas vamos falar desses dois projetos, dois assuntos aí polêmicos também, vereador. Como que o senhor avalia, primeiro, essa questão da iluminação pública? Inclusive, já tem um projeto tramitando na Câmara. A Prefeitura quer uma parceria público-privada para resolver esse problema? Sim, Ana. Tem um projeto de lei número 58, de 30 de junho de 2023, que chegou na casa, antes do recesso, e está lá com as comissões, né? Vai começar a Comissão de Constituição e Justiça, depois a Comissão de Finanças, vai passar por todas as comissões necessárias, onde o Poder Executivo pede autorização para o Legislativo para buscar uma parceria público-privada. Eu dei uma estudada muito no projeto, e a gente tem que debater bastante esse projeto junto com o Executivo, para a gente não termos problema no futuro, porque você faz uma concessão aí de uma parceria público-privada de 20, 25 anos, 30 anos, isso pode ter um efeito colateral. Não na administração do Prefeito Anjo Guerreiro, porque nós conhecemos muito o Prefeito Anjo Guerreiro, mas em administrações futuras. Então a gente tem que ter muito cuidado, debater muito esse assunto, verificar bastante. no momento oportuno, se caso passar essa autorização, ver quantos anos vai ser essa parceria, como vai ser, a gente analisando, às vezes é até melhor uma licitação, no meu ponto de vista, abrir uma licitação para uma empresa, vir emprestar serviço para o município e não fazer uma parceria público-privada tão longa, tão extensa, porque a gente já teve esse remédio amargo com outras empresas, e a gente tem que bater e combater de frente. Então eu acredito que é um assunto que tem que ser discutido muito, até com a população, acredito que às vezes até fazer uma audiência pública, a gente sabe dos problemas que Terez Lagoas teve, principalmente na época da Electro, que a gente ficava com muitas portes, com luz queimada, outros sem o braço de iluminação, e ficava aquele jogo de empurra-empurra, ah, é de responsabilidade da Prefeitura, não é responsabilidade da Electro, quando a gente cobrava a Electro, desde a época que a gente cobrava o Bruno, que é diretor regional, enfim. É um assunto polêmico, é um assunto complicado, a gente tem que analisar muito, como eu disse, para a população não pagar conta novamente. Como foi regulamentado aquela questão da lei federal, do marco do saneamento básico, que foi a criação da taxa do lixo, você sabe muito bem como que foi criado e como que terminou com o efeito suspensivo, onde nós tínhamos que cortar na própria carne do Legislativo, para subsidiar esse lixo até dezembro de 2024, até diminuímos o número de cadeiras na Câmara Municipal de 17 para 15, para economizar e ajudar o Executivo a subsidiar, para não deixar mais uma taxa, mais um imposto nas costas da população, nós temos que ter muito cuidado. Se essa taxa de iluminação pública vai manter a mesma, se depois que cai na mão de uma empresa privada, é claro que a empresa privada vai prestar serviço, mas também quer visar o seu lucro. Então, é um assunto polêmico, eu particularmente ainda não tenho uma posição formada de falar para você assim, ah, eu vou votar a favor do pedido Executivo, eu vou votar contra, então a gente tem que estudar muito, debater bastante, conversar muito com a população, para chegarmos num consenso final. Mas eu concordo plenamente com você, que a iluminação pública ainda tem muito que melhorar, teve um investimento do prefeito a partir de quando a prefeitura assumiu da Electro, é notório que houve já muita substituição dessas lâmpadas arcaicas por lâmpadas de LED, né? A cidade virou algumas avenidas, algumas ruas, um cartão postal com essa iluminação de LED branca, e temos que continuar esse trabalho de substituição dessas demais lâmpadas de mercúrio por essas lâmpadas de LED, além de tudo, economia, economiza muita energia. E sobre o projeto número 58 de 2023, onde a prefeitura pede autorização do Legislativo para firmar parceria de público-privado com empresas para entregar iluminação pública, porque a prefeitura hoje, a população, informando a população, os que não sabem, é de responsabilidade da prefeitura à iluminação. Então, a prefeitura sumiu da Electro, e agora a prefeitura quer novamente passar para uma empresa. Ela sumiu da Electro, agora ela quer ceder uma parceria público-privada com um prazo bem estendido, uma empresa assumir a iluminação para o município. Então, temos que debater melhor, temos que estudar melhor e conversar melhor com a população para decidir o que é melhor para a população telagoense. Com certeza, o senhor disse aí que houve investimentos realmente, a gente que acompanha, tem visto que nos últimos anos houve uma melhoria considerável no serviço, a gente tem visto que a prefeitura tem investido, substituindo as lâmpadas por lâmpadas de LED, lâmpadas que ilumina mais, inclusive nas avenidas, mas a gente sabe que ainda falta muito, a cidade cresceu muito, ela se expandiu muito rápido. Ontem eu até conversava com o secretário de Infraestrutura, o Osmar, ele falava, Ana, apesar de ter a taxa, que a gente sempre baixar, a população paga uma taxa de iluminação, nada mais justo do que ela ter o serviço, né? Só que o secretário até fala, o que se arrecada com a taxa não é o suficiente para se manter o serviço, porque é um serviço caro, e ele entende que, enfim, com essa PPP resolveria esse problema. Mas é o que o senhor está falando, precisa ser muito bem estudado, a gente tem exemplos aí com a Sanessu, enfim, a gente já teve exemplo com a Eletro, que essas concessões não deram muito certo não, né? Foi meio amargo, né? É, o remédio foi meio amargo. Então eu acredito que, como você disse, nós temos que estudar bem, temos que analisar bem, porque uma vez feito, depois você sabe que para romper uma parceria público-privado não é tão simples como uma licitação não cumprida. Então eu tenho que estudar bem, conversar bastante com a população, analisar bem, porque, como você disse, quando a prefeitura sumiu da Eletro e hoje ela está tocando com uma empresa contratada, evoluiu muito, melhorou muito. Até a agilidade na troca de lâmpada melhorou muito. Então é notório. Além de ter uma substituição que teve de uma boa parte da iluminação pública por LED, que foi investimento da própria feitura, eu acredito que a continuidade do trabalho tem que ter. Mas, como eu disse, talvez um prefeito como o Anjo Guerreiro tenha a responsabilidade de buscar uma parceria público-privada, com um contrato muito bem feito. Já prefeitos futuros, porque o prefeito Anjo Guerreiro tem mais um ano e três meses, quatro meses de mandato, a gente não sabe o que pode ocorrer. Esse é o verdadeiro cheque em branco para uma empresa de fora vir prestar serviço com um prazo muito longo, de 25, 30 anos. Então, esse assunto da parceria público-privada está na câmara o projeto, tem que ser debatido, tem que ser conversado com a população, temos que analisar bem a forma depois que vai fazer essa parceria, o tempo, a empresa, enfim, para depois não sofrermos remédio a marco, como você bem disse. Entregamos para a Electro, tivemos que tomar de volta. Temos a Sanessu, que temos que ir direto ficar puxando a orelha da Sanessu. Então, é dessa forma. Mas, está lá o projeto e a gente, com certeza, vai estudar da melhor forma para beneficiar a população treslagoense. Mas um outro problema, vereador, também crônico em Tres Lagoas, são os terrenos baldios, né? E a prefeitura também enviou um projeto para a câmara para aumentar o valor da multa, para quem não mantém seu terreno limpo. Essa é uma situação complicada, porque Tres Lagoas tem muitos terrenos baldios e, infelizmente, nem todos mantêm esses terrenos limpos, né? É, com certeza, Ana. Eu sou uma pessoa que você acompanha o nosso trabalho toda terça-feira na câmara, né? Durante a sessão, fora os dias que você também vai lá. Eu cobro muito. Cobro muito do Poder Executivo, cobro muito através de ofício para a Marília, do Departamento de Fiscalização, para que notifique, para que tome as providências. Porque não é só multar, é limpar. Porque às vezes você fala assim, ah, vai multar, mas eu quero que multa e limpa. Porque a pessoa que tem uma residência, que do lado da sua residência é um terreno abandonado, um matagal, ela não pode pagar um preço para um irresponsável que tem um terreno ao lado da casa dele e não cuida. Aí prolifera inseto, escorpião, cobra, enfim, tudo quanto é animal. E sem dizer que fica um local propício para crime, propício para descarte de lixo de forma irregular, sofá, máquina de lavar queimada, essas coisas, que a gente constantemente vê por nossa cidade e nós não podemos aceitar. Então, eu sou a favor. A pessoa que quer ter 50 terrenos na cidade, pode ter 100, mas mantenha limpo os seus terrenos. Faça um contrato com algum limpador de terreno, algum trator que faça roçada ou faça o gradeamento para manter limpo a sua área. O que nós não podemos é deixar a população pagar um preço com terrenos que você não sabe se é um terreno num perímetro urbano ou é uma floresta ou é um cerrado. Como você bem disse, esse dia que você deparou com um quarteirão, a gente também depara, totalmente abandonado, um matagal. Então, eu sou favorável. E, infelizmente, muitas pessoas só aprendem com o remédio amargo, só pela dor. Então, se não mexer no bolso, a pessoa não toma suas providências. Então, quem tem seu terreno, fica tranquilo, você não será penalizado. É claro que você tem que manter seu terreno limpo. Com certeza. Se você não dá, mas eu não tenho condições, mas eu não consigo pagar minha prestação. Tira um domingo à tarde, juntamente com o familiar, leva um tereré, faça um mutirão e limpe seu terreno. É, mas quem tem muitos terrenos tem dinheiro, né? Agora, esse a gente está dando um exemplo para a pessoa que tem um simples terreno. É só manter limpo, não vai ser penalizado. E, por incrível que pareça, Ana, quem tem um terreninho que come seu terreninho parcelado certinho, ele vai lá com a sua bombinha de veneno, passa o veneno ali no seu terreno, ele mantém o seu terreno limpo. O problema maior em Três Lagos é quem tem grandes áreas, quem tem quarteirões aí, grandes áreas, só aguardando, ainda mais especulação imobiliária. O cara, Três Lagos hoje, o valor de terreno é muito alto. Eu não sei o que essas pessoas ficam esperando. Não vende, não constrói e deixa o matagal. E muitos moram e residem no estado de São Paulo. Então, nós temos que ser firme, temos que penalizar, temos que cobrar, temos que fazer multas pesadas mesmo para as pessoas tomarem providência e limpar os seus terrenos. Ou quando não limpa, a prefeitura limpa e cobra, né? E cobra, e cobra. Às vezes a pessoa reclama, ah, fui pagar meu IPTU, cheguei lá, tenho uma multa e tenho uma cobrança da limpeza do terreno. Mas houve, houve a limpeza, houve a cobrança, a multa, porque o terreno estava totalmente no matagal. Principalmente quem mora de fora, que nos procura. Então, as pessoas têm que ter consciência que ele pode ter quantos terrenos quiser na cidade, porém, manter os seus terrenos limpos, se tiver pavimentação asfáltica, ele tem que murar o seu terreno, ele tem que fazer a calçada, porque como eu disse, Ana, as pessoas que residem num bairro, que recebe sua pavimentação asfáltica, ele corre lá, faz uma calçadinha na frente da casa dele, mantém tudo limpinho, planta uma arvinha, e aí o cara do lado, bonitão, tem uma área ali aguardando especulação imobiliária há anos, que eu não sei até onde a pessoa quer que chegue os presos no terreno, não faz uma calçada, não muda, fica um abandono, um matagal, temos que penalizar, multar, cobrar, e fazer a limpeza. Porque inclusive o código de posturas do município prevê isso, porque tem uma questão de acessibilidade, as pessoas cadeirantes, pedestres, às vezes tem que sair ali da calçada, porque no terreno não tem calçada, tem que andar no meio da rua, pelo menos já que tem, esse terreno, muda, faz calçada, a cidade fica mais bonita, mais limpa também. Tem respeito, tem respeito com a população, tem respeito com seus vizinhos, vai ali, faz uma calçada, muda o seu terreno, fecha o seu terreno, mantém o seu terreno limpo, e eu tenho certeza que eu com muita tranquilidade no Legislativo, eu aprovo esse projeto de lei do prefeito André Guerreiro, onde penaliza essas pessoas que têm esses terrenos, que abandonam os terrenos, que não mantêm seu terreno limpo. Nós cobramos muito a prefeitura, as suas áreas verdes, tem um investimento nessa gestão do prefeito, como nunca foi feito na história, construindo pracinha, se você for lá no Nova Americana, já está começou, teve o início lá daquela grande área ociosa que tinha lá, área verde, no município, vai ser feita uma belíssima praça, como o prefeito já fez dezenas de praças na cidade, continua o trabalho de fazer praças, esse dia nós lançamos mais praças no Osmar Dutra, Academia ao Ar Livre, enfim, o prefeito está fazendo a parte dele, está utilizando essas áreas verdes que eram ociosas para levar um parquinho, levar Academia ao Ar Livre para as pessoas do bairro, agora, e mantém limpo, os que não estão fazendo, que não tem nada feito, está gradeando constantemente, a Secretaria do Meio Ambiente mantém limpo, nem roça, ele passa a grado porque demora mais, e mantém sempre limpo as áreas do município, nós cobramos muito a área do município, porque também temos que dar exemplo, e então, o prefeito está fazendo a parte dele nas áreas verdes, e agora, a população tem que fazer a parte dela, ela tem que manter suas áreas limpas, porque não vai sofrer penalidade nenhuma, como eu disse aqui, agora, as pessoas, que é os lambão, que deixa tudo sujo, tudo abandonado, eles vão sentir no bolso, estão sentindo uma, duas vezes no bolso, você pode ter certeza que ele comece a mudar a cultura dele, para não ser penalizado. E precisa mudar essa cultura, né gente, Três Lagos tem que melhorar esse aspecto, ter uma cidade mais limpa. Vereador, eu quero agradecer pela sua presença, a gente vai acompanhar e a tramitação desses dois projetos, né, vamos ver se vão ser aprovados ou não, obrigada, viu? Eu que agradeço mais uma vez, deixa um abraço a toda a população três-lagoense, qualquer dúvida, qualquer esclarecimento, estamos com as portas abertas para atender a população, e também para debatermos esses projetos e explicar. Muito obrigado, nós que agradecemos.